Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Glenn Marques, professor de atualidades do EMAP e eu estou aqui hoje para fazer a correção da sua prova do TJ Paraná. Então vamos lá pessoal, vamos verificar a questão número 56 de atualidades e ela diz o seguinte, Manifestações relevantes para a memória, identidade e formação da sociedade podem ser registradas e protegidas como patrimônio cultural imaterial. No estado do Paraná, integram essa categoria de patrimônio. Veja, quando nós estamos falando de patrimônio imaterial, cultural imaterial, é aquele que é produzido pelo homem, aquele que tem a ver com a cultura, pode ser festas religiosas, pode ser festa de colheita, alguma coisa nesse sentido. E no caso dessa questão, lembra inclusive um fato inclusive da história do Paraná que ele é conhecido como paranismo. Esse movimento chamado paranismo, ele surgiu no final do século XIX e ganhou força no início do século XX, que foi um movimento então realizado na época por intelectuais para dar uma identidade cultural para o nosso estado. Veja que o Paraná, ele não possuía uma identidade cultural. Ao contrário, por exemplo, da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, outros estados do Nordeste, notadamente. E esse movimento, ele faz com que algumas coisas fizessem parte dessa cultura, desse patrimônio imaterial. É nesse momento, por exemplo, que o pinheiro é considerado o símbolo do Paraná, a gralha azul, a ave símbolo. E é nesse momento também que é escolhida, por exemplo, a comida típica, o barreado, é escolhida a cachaça morretiana. Então, tudo isso acabou fazendo parte do nosso patrimônio. E no caso do imaterial, patrimônio cultural imaterial, nós destacamos o barreado e a cachaça morretiana do litoral paranaense. No caso, Catarás do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, não é imaterial. Largo da Orde, no Centro Histórico de Curitiba, também não é imaterial. Café e chimarrão, produzido no interior do estado, também não é imaterial. E as reservas de Mata Atlântica e Ilha do Mel, também não é imaterial. O imaterial aí, nesse caso, seria o barreado, a nossa comida típica, e a cachaça de morretes. Ok? Então, a questão 56, a alternativa é a alternativa B. Questão 57. Então, veja que, de certa forma, nós tivemos isso na nossa aula, tá? Naquela, no nosso curso, então, que foi realizado aqui pelo EMAP. Nós falamos sobre a questão migratória e diz assim, ó. As migrações constituem um fenômeno de escalas diversas, desde o local até o global, que tem provocado transformações no Brasil e no mundo. No que se refere ao estado do Paraná, esse fenômeno tem se caracterizado pela... Bom, pessoal, vamos analisar as alternativas aqui, ó. A Hades assim. Presença de homens estrangeiros, principais vítimas do tráfico de pessoas, na atividade rural não modernizada. Pessoal, olha só, os homens não são vítimas. Para essa alternativa ser correta, poderiam, então, colocar crianças e mulheres. Mas não é o nosso caso, certo? Não é o nosso caso, por exemplo, exploração de mulheres e crianças no interior, em atividades rurais. Então, essa questão, ela está descartada, está errada. B, ilegalidade nos núcleos urbanos de baixa densidade demográfica na região da fronteira, como Foz do Iguaçu. Bom, primeiramente, que Foz do Iguaçu pode ser considerado aí um município de densidade demográfica média e não baixa, certo? Questão de ilegalidade. O que nós podemos dizer que tem de ilegalidade nessa densidade demográfica? Talvez o fato do brasileiro é atravessar a ponte e buscar mercadorias. Mercadorias, uma espécie de sacoleiros, vamos dizer assim. Ok? Então, essa alternativa também está incorreta, porque ali não está falando, por exemplo, que se for falar em tráfico de armas, drogas, municípios, daí está meio que generalizando a questão e não é o caso, certo? Então, questão de ilegalidade ali não tem. C, atração de imigrantes pelos pós-trabalho nos polos industriais durante a recente crise econômica brasileira. Bom, veja bem que as cidades, as metrópoles, elas se tornaram atrativas para o brasileiro. Mas vamos lembrar que na crise econômica o nível de desemprego estava altíssimo, principalmente, inclusive, nessas metrópoles. Pelo contrário, os imigrantes foram embora. Nós fomos analisar, muitos haitianos que estavam no Brasil, eles foram embora. Porque, quando nós falamos dessa crise econômica, notadamente lá em 2015, ela não afetou só o brasileiro, ela afetou também o imigrante. Então, muitos imigrantes, eles partiram do Brasil, foram para outros países em busca de uma nova oportunidade. Então, essa alternativa C também está incorreta. D, proteção aos povos e comunidades tradicionais, como os migrantes japoneses, alemães e italianos. Bom, primeiramente, que japoneses, alemães e italianos não são comunidades tradicionais. Certo? Eles são imigrantes. Vamos lembrar que esses japoneses, alemães e italianos, eles chegaram no Paraná, lá no século XIX. Certo? Aliás, vamos lembrar aí que o Paraná, ele possui a maior diversidade étnica do Brasil. Então, vamos lembrar aí dos portugueses, espanhóis. E aí, a partir do século XIX, vão chegar os alemães, os italianos, ucranianos, poloneses, árabes, japoneses. São os seis grandes grupos de imigrantes do Paraná, e tem os grupos menores, que aí podemos lembrar de holandeses, franceses, ingleses, russos, enfim. Então, essa alternativa D também está incorreta. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Presença de refugiados e trabalhadores vindos da América Latina, do Oriente Médio e da África. Aí nós estamos falando daquela crise migratória, que nós discutimos, que eu bati bastante nessa tecla durante nossas aulas, inclusive na nossa revisão de véspera, a entrada dos venezuelanos, fugindo do desabastecimento do país. Vamos lembrar, pessoal, que o Brasil, eu até deixei claro isso na nossa aula, praticamente foi o único país da América que abriu a porta para os refugiados, notadamente os sírios. Mas nós estamos recebendo também africanos. Na nossa aula, inclusive, eu falei dos principais grupos e refugiados do mundo. Entre eles tem os eritreus, mas aqui no Brasil estão entrando muitos nigerianos, angolanos, entre outros. Certo? Então, nessa questão, está fazendo referência à crise migratória. Como já deixei bem claro, atualmente nós vivenciamos a maior crise migratória da história. Então, a alternativa E é a correta. Então, vamos à questão 58. O governo do Estado do Paraná e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, começaram a trabalhar em conjunto para acelerar a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, propósito pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para a Agenda 2030. Esses objetivos buscam efetivar as conquistas dos direitos humanos e alcançar a igualdade de gênero e foram moldados para serem integrados e indivisíveis, a partir de três dimensões do Desenvolvimento Sustentável, a econômica, a social e a ambiental. Certo? Então, vejo vocês que, com relação às questões, a alternativa é correta, a alternativa E. Porque isso aí foi um plano, um plano do governo do Estado do Paraná, diretamente com a CDE, onde vai estruturar o plano governamental em torno das ODS e integrar os municípios na questão do desenvolvimento sustentável. Certo? Essa 59, pessoal, é a que gerou um pouco de polêmica. Eu recebi muitas reclamações de alunos dizendo que a questão 59 não entra em atualidades, ela está muito mais focada na questão do direito administrativo, porque fala em questões de licitação, mudança da licitação. Mas eu posso dizer para vocês que ela pode ser cobrada também em atualidades. Porque, primeiramente, foi notícia? Foi. Ela foi muito divulgada? Não. Na verdade, a divulgação foi mais nos meios de comunicação do nosso Estado local, mas não foi amplamente divulgado isso. Certo? Então, vamos ver a questão. O Paraná é o primeiro Estado do Brasil a receber autonomia para administrar contratos de exploração de áreas dos portos organizados. Com a medida, a gestão dos arrendamentos e instalações portuárias, que eram decididas pela Secretaria Nacional dos Portos, passa a ser controlada pela Secretaria Nacional de Portos, para ser controlada pela empresa pública Portos do Paraná. Muito bem. O arrendamento consiste de um contrato de sessão de área para exploração privada da atividade portuária. O processo prevê a realização de editais e concorrência, leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, gestão dos contratos e a fiscalização da execução desses contratos. Então, esse é o texto, né? Então, esse é o texto aí da questão. A necessidade... Perdão, desculpe. A receita gerada nos processos licitatórios referidos nesse contexto será de propriedade. Então, vejam vocês, né? A questão polêmica aí, qual foi? Justamente porque, como fala em licitação, nessa mudança da licitação, cabe a questão do direito administrativo. Alguns alunos estão querendo até, inclusive, entrar com recurso, dizendo que não faz parte da atualidade. Eu posso afirmar para vocês que ela pode ser cobrada em atualidade, sim. Porque, volto a repetir, virou notícia, talvez não foi amplamente divulgado, mas é relacionado à atualidade, sim. Certo? O que muda? Bom, na verdade, o que vai mudar aí são a forma de captação dos recursos, que antes era feita pela União, que isso desde 2013, e agora vai mudar. Vai ser essa licitação, essa captação de recursos, vai ser feita a partir de uma empresa pública chamada Porso Paraná. Aonde que ela vai captar esse recurso? Na Bovespa. Certo? Então, nessa questão aqui, ela tem uma questão de interpretação. Porque, olha só, a receita gerada nos processos licitatórios referidos nesse contexto será de propriedade de quem? Quem que vai captar o recurso na Bolsa, lá na Bovespa? Não é a Porso Paraná? Logo, os recursos vão para a empresa Porso Paraná. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Petrobras é uma empresa pública. Capital aberto, ela lança suas ações, ela negocia suas ações lá na Bovespa, logo, todo o investimento captado desse mercado de ações vão para a Petrobras. Certo? Então, nesse caso aqui, não vai para os municípios portuários, muito menos para a União, porque ali já está dizendo que mudou a regra. Antes era a União, agora é uma empresa pública. Certo? Não vai para o Estado do Paraná, e muito menos para a Secretaria Nacional de Portos, porque antes essa licitação, a captação dos recursos, era pela União a partir da Secretaria Nacional de Portos. Não é mais. Certo? Agora passa para a empresa pública Portos do Paraná. Então, se é ela que está negociando, ela que está captando os recursos lá na Bovespa, logo, esses recursos vão para a empresa pública Portos do Paraná. Então, é a alternativa B de bola. Ok? E, finalmente, questão 60, perdão. Essa questão 60 nós vimos em sala de aula, um em-map preocupado com vocês, na época da... logo que saiu o edital, nós gravamos lá os acontecimentos de 2018, nos acontecimentos de 2019. Nesse acontecimento de 2019, eu passei justamente o maior acordo feito pelo nosso Mercosul, que foi negociado lá na reunião de Bruxelas com a União Europeia. Então, olha só, a reunião ministerial realizada em Bruxelas, em junho de 2019, foi concluída a negociação da parte comercial do acordo de associação. Segundo estimativas do Ministério da Economia, esse acordo incrementará o PIB brasileiro em 87,5 bilhões em 15 anos, podendo chegar a 125 bilhões, se considerada a redução das barreiras não tarifárias, e o incremento esperado na produtividade total dos fatores de produção. O homem investimento do Brasil, no mesmo período, será de ordem de 113 bilhões com relação ao comércio bilateral. As exportações brasileiras apresentarão ganhos de quase 100 bilhões até 2035. O texto exterior descreve projeções de resultado e acordo do livre comércio negociado entre o Mercosul e a União Europeia. Se vocês pegarem lá o slidezinho lá de 2019, vocês vão ver que eu deixei bem claro a importância que vai ser com relação ao PIB e a quantidade de pessoas que vão estar envolvidas, no caso das populações dos países membros ou países partes do Mercosul e também da União Europeia. A pujância, a grande importância desse grande acordo. Então, com relação a essa questão, é a alternativa de Mercosul e União Europeia. Bom, basicamente, como eu sempre falei pra vocês, a prova de atualidades é uma caixinha de surpresas. Mas, nós tivemos aí algumas questões aí que foram, que eu passei pra vocês durante nossas aulas, até no nosso aulão de véspera, que, de certa forma, foi falado aí desse acordo do Mercosul e União Europeia, foi falado, inclusive, da questão migratória, certo? E, de certa forma, por que não lembrarmos, nessa questão aí que fala das migrações, nessa questão das migrações, eu bati muito na tecla, nessa questão da crise migratória, da entrada dos venezuelanos, da situação dos sírios. Então, essa questão, 57, ela também, de certa forma, acabou ficando fácil. Lembra que eu até disse, a primeira cidade do Paraná que chegaram os migrantes foi Goiarei. Beleza? Então, pessoal, resolvido a prova pra vocês, sucesso, quero ver o nome de vocês na lista dos aprovados. Você fez a E-Map, você é um vencedor. Um abraço.